E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais vídeos, Enel. Vamos responder uma pergunta do nosso amigo J. Liarte. Olá, ótimo vídeo. E a auto-leitura é preferencial em qual data? Vamos ver qual a melhor data? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Vamos abrir o aplicativo. Vamos entrar. Já abriu a página principal. Vamos subir a tela aqui. Auto-leitura. Então pessoal, antes de fazer a auto-leitura, vamos ver a data que é hoje. Vamos lá. Hoje é 5 de maio de 2020. Vamos fazer a auto-leitura. O serviço está habilitado ao seu período de leitura. Que será entre 9 do 5 e 11 do 5. Até 18 horas. Então quer dizer que hoje não tem disponibilidade para fazer a leitura. Porque hoje é dia 5. Então é a partir do dia 9 até o dia 11. Essa é a minha leitura, né? É nesse período. De cada um de vocês vai estar o período marcando a hora que você for fazer a auto-leitura. O dia ideal para fazer a leitura do seu medidor, beleza? É isso aí pessoal. Muito simples, fácil e rápido, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui. E aí